E com o decreto de ponto facultativo para o serviço público aqui em Sergipe, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos sofrem alteração amanhã, dia de São Pedro. Mas as lojas e estabelecimentos comerciais funcionam normalmente durante o dia. O Lucas é gerente regional dessa loja de calçados. Durante as festas juninas, as vendas aumentaram. A expectativa é que as vendas de São Pedro continuem aquecidas. Foi bem melhor que o ano passado, com certeza. Na verdade, melhor que os dois últimos anos anteriores. Nesse comércio, não foi diferente. Neide coordena a loja há oito meses e já consegue comparar com o período do fim do ano. Esse ano foi bem melhor do que até mesmo o Natal. Foi um período muito bom para as vendas, graças a Deus. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Aracaju, o período junino para o setor do comércio é entre 1º a 30 de junho. Só após o fechamento do mês é que será possível fazer um levantamento de dados das vendas desse ano em relação a 2021 e 2020. Com certeza, esse mês de junho é muito esperado pela classe empresariologista pela retomada, o retorno do consumidor aos centros comerciais, que seja de rua, galeria ou shop-centra. E a perceber pela grande movimentação que tivemos durante todo o mês de junho, a nossa expectativa deve se concretizar com um resultado muito superior em relação ao mesmo período do ano passado. No dia de São Pedro, os órgãos públicos estaduais e municipais não terão expediente, apenas os considerados essenciais, como bombeiros, saúde e segurança pública. Bancos e supermercados funcionam normalmente, bem como mercados centrais e feiras livres. O Shopping Jardim, Rio Mar e Aracaju Parque Shopping ficam abertos no São Pedro, das 10 da manhã às 10 horas da noite. Já o Parque Governador Augusto Franco abre para atividades de lazer, das 5 da tarde às 9 e 30 da noite. As unidades básicas de saúde estarão fechadas. As unidades básicas de saúde estarão fechadas.